Preciso ficar atento para não se endividar. Quem não fez planejamento financeiro vai ter dificuldade para arcar com as despesas típicas de janeiro. O primeiro passo é ficar de olho nos gastos que estão fora do orçamento familiar. Vêm aí as despesas do ano novo. Os impostos, como IPTU e IPVA, para quem tem filhos, gastos com matrícula e material escolar. A gente tem que se organizar um pouquinho antes, né, para conseguir dar conta das despesas todas de início de ano. E no mês de janeiro ainda tem as férias. É uma época em que muitas famílias aproveitam para viajar. Na viagem que eu pretendia ir para outro lugar, eu falei assim, não, vamos para Salvador que a gente não conhece. E ali está mais em conta, né, mas o lugar que a gente almejava ir, já não fomos também. Tatiane controla todas as contas com o aplicativo do banco no celular. Eu programei as datas de vencimento das minhas contas para logo após o recebimento do meu salário. E débito em conta. Então eu tenho um salário X, as minhas contas estão previstas dentro desse valor e o débito ocorre logo depois que o salário entra. Se sobrar, aí vai para a poupança e para o investimento. As despesas típicas do início do ano estão chegando e não há como fugir delas. O planejamento é o caminho correto para evitar dor de cabeça. Você tem que ter consciência de quanto ganha e de quanto você gasta. Para isso você precisa fazer seu orçamento de despesas mensais e acompanhar isso. A educadora financeira diz que em alguns casos vale a pena parcelar algumas dessas obrigações. Mas só se tiver com marcar com as parcelas. Ela faz um alerta especial para quem já está endividado. Quem está no cheque especial, que é o crédito mais caro que existe, quem está no cartão de crédito só rolando o cartão, que é péssimo, dá uma parada, renegocia essas dívidas, vai no banco, vai junto à operadora, reduz a taxa de juros disso e controle nas contas. E por falar em contas e despesas...